Ação! Aos dez dias do mês de maio do ano 2002, médicos do século passado e suas consórcios, outros sem sorte, reuniram-se desta vez no Palácio Mar e Sol da Praia de São Pedro de Moel, sob a este dos magníficos anfitriões, Dom Rui Conselho e sua amantíssima esposa, para comemorarem mais um ano de dedicação à causa de hipóteses. Os da carga da Brigada Mugeira chegaram mais cedo e, após os abraços e saudações iniciais e uma amena cavaqueira no estilo do hotel, dirigiram-se para a sala de jantar para recobrar forças da longa viagem empreendida. O peixe foi o prato predominante, quer porque os dentes já não ajudam e o desgaste é profundo, quer porque as mazelas próprias da idade lhes não permitem certos pratos. Ai, saudades dos tempos que já lavaram-lhe! Seguidamente, a intelectualidade desceu à casa, onde, na sala destinada aos lazeres, se deleitou como colone, telenovela de predileção de muitos, projetada em ecrã panorâmico, que mais evidenciou a beleza e determinadas virtualidades dos artistas que nela participam. Apesar de tudo, alguns destes cientistas permaneciam insensíveis ao processo de clonagem, ressonando e pesando-lhe. Ai, que saudades dos tempos que já lavaram! Como o dia seguinte ia ser pródigo em esforço sobre humanos, a noitada não se prolongou, pois era imperioso um bom propósito para que as mentes e o físico se congregassem na consecução dos objetivos à tecnologia. Ai, que saudades dos tempos que já lavaram! Dia 11 de maio. Sabia que foram distribuídas rosas, belas e vigorosas, mas não chegaram para todos. A anfitriã pediu desculpa por seu ligeiro, deve-se competir-o, que nada tem a ver com o seu ar ainda jubial. Sim. E prometeu-se a rosas direttas ao serão, já que as distribuídas nessa hora certamente estariam burchas. Em nome da rosa, não daquela que já andou, foi agora o nosso anfitrião que não atinava com o número de passageiros daquele autocarro numa viagem ocasional. Lá veio a ajuda do Berol, que não sabemos se alguma conclusão certa chegou. Outro déficit cognitivo de zero. Ai, que saudades dos tempos que já lavaram! Toma-nos-tano! Onde é que eles estão? Não é que eles estão. Convém esclarecer que não fomos amiciadas por qualquer laboratório de produção farmacêutica. Falando em Berol, será que as paragens técnicas tiveram efeitos terapêuticos? A propósito, sabia que a farmácia que forneceu a pombadinha oftalmica se situa no centro da droga da Marinha Grande? Se alguém precisar, nestes dois prédios há quem forneça. Mas atenção! Se quer chutar, tem de ser intrépido, ágil e jovem para escapar às galas da bófia. O pior é que agora nem sequer há pernas e fogo para fugir com as galinhas. Ai, que saudades dos tempos que já lavaram! É o ritmo afirmaria, com doutor da sabedoria, que aos 60 ainda 70. E aos 70 só 60. Mas ainda assim, houve quem procurasse nos... Mas... Também sabia que dois doutores de máquinas em risco se dissertaram sobre os avanços e manipulação das novas tecnologias? E basta uma guia para reduzir o tamanho da máquina do Humberto, que está demasiado grande. O Drol também quer uma assim. E sabia que há doutores que têm mulheres muito especiais, com muita intelectualidade, mas que, caraças, não tiram o lugar aos amigos. Ah, grande professor! Está sempre presente! E que há doutores que entram madrugada dentro vendo televisão, será que não veem a Playboy ou o Canal 33? Por isso se levantam a 10 horas. Também ficará para recordar, chegados às furnas, isto é, às brutas de miradeira, logo à entrada depará-los com o seguinte aviso. Sempre que a idade do visitante suscitar dúvidas, exige-se documento comprovativo. No caso do ilustre grupo, nada foi preciso comprovar, porque na descida dos 863 degraus, todos deram prova da sua destreza física e intelectual. A imaginação fértil e saudosista criava símbolos para todos os gostos. As estalagmitas, grandes e pequenas, faziam lembrar os famosos erectos corpos fálicos. Será que estão a precisar do famoso pau de cabinda? Ai, saudades dos tempos que já lá vão. Seriam saudades dos tempos passados ou projeção dos 60, em que ainda 70? em flagrante contraste, a mãe-duragem desses espeliólogos merece um bravo FRA. Essa sim, continua jovem. na sala adquirindo o restaurante Malgueira em Ninde, os cientistas recuperaram as forças com um louro banquete, ainda mais saboroso, porque aqui funcionou o aliciamento da indústria farmacêutica. Durante o almoço, houve cenas eventualmente chocantes e perigosas, sendo o nosso Manecas assediado sexualmente com um instrumento cortante do parque do professor. E houve ainda distribuição de beijos e abraços pelo recém-chegado Manecas. Entretanto, um mais corajoso tentando relembrar passos perdidos com sucesso no passado com paletas de gajas atrás dele. Investe Indiana Jones com a sua máquina resolve filmar as duas garinas que serviam à mesa com o especial a loira sobremesa sem que atingisse dado os avanços e recursos de quem já não se lembra de usar o Zoom. Melhor se calve e sonolento natural depois de tão magnífico repasto como dizem os chineses estômago cheio espírito vazio. Ai, que saudades dos tempos que já lá vão. Momento de enriquecimento cultural foi a visita à fábrica Jasmine onde fomos agraciados com uma estatueta do videiro. Como era de esperar, mais calmo ainda decorreu o jantar. Agora abrilhantado por mais ilustres presenças. Mais uma vez é pertinente salientar o bom gosto e a gentileza dos nossos anfitriões na oferta a cada um dos presentes. ainda a referir o esforço enorme do professor para arrancar com um único único FRA. Alcerão foi evidente a destreza intelectual manifestada por estes doutores em pré-reforma e reformados na tentativa de introdução numa cassete de vídeo não portugática para reverem os festejos de 25 anos de formatura. Custou mas entrou e funcionou ao fim de muitos poucos longos portos. Ai que saudade mas temos já lá. Enquanto a câmera indiscreta lavrava a ata do dia eixo não quando mais um bar do qual monstrengo rodando imundo e grosso as nossas concentradas figuras lançou este inspirado poema o que é bonito neste mundo e anima é ver que na vindima de cada sonho fica a ser para sonhar outra aventura e que a doçura que se não prova se transfigura numa outra doçura muito mais pura e muito mais nova. Valeu! Entretanto momentos de rara beleza e a 12 de maio foram distribuídos os seguintes blocos de ouro que vamos distribuir agora e uma salva de palmas para cada um de eles. Primeiro a melhor organização de sempre a vidreira e mais de uma os melhores realizadores ex-equ Luiz António e Jorge Humberto da Rocha a mais corajosa Zita Veiga Mister Elegância César Reis 20 pontos O mais dandy do grupo Humberto da Rocha 20 pontos E nada mais a ver de atrapar deu-se por encerrada a sessão da qual haverámos apresentada que datámos e assinámos Aplausos A gente manda-me gostar de fazer uma coisa. Então, a gente manda-me gostar de fazer uma coisa. A gente manda-me gostar de fazer uma coisa. Mas se eu tiver um monte de água a cada um, uma queda com muita coisa pra fazer. Só paga o próximo. Um bicho de água às quatro horas. E dos amores que eu lá tive Ó Coimbra, ó Mondego E dos amores que eu lá tive Quintana, vinho, anda cego Que então amar não viu